Fala pra ele, vó. Amanhã nós vamos na festa lá na Mumbuca. Ó. Na festa lá na Mumbuca. Quem falou isso? Eu? Eu tô falando. Hã? Amanhã. Mas quem que convidou, quem que falou? Ih, quem que convidou tem a festa lá, nós vamos conhecer, ver como é que é. Ah, então você quer ir? Nós vamos. E você sabe o horário ou não? É o dia inteiro, Fê, a salária de maior que a gente quiser. Hã? É o dia inteiro. Vó, isso daí não é pra você tomar, vó. Precisa experimentar. Não, você já não precisa experimentar a Coca-Cola, já tomou a vida inteira. Já sabe que não é pra tomar. Que bom, Vê. Ai, que bom, Vê. Ainda mais à noite agora, Fê. Fábio, vai, Vê. Eu vou jogar na mesa. Anésio, é o dia inteiro. A gente vai na hora que a gente quer. E aí você pode surfejar lá? Que surfejar o quê? Pode, pode. Eles estão falando que vai lá pras duas horas. Vai o quê? Vai pras duas horas. Você pode surfejar lá, sim. Ei. Ah. A menina da Mombuco, se surfejar lá. Pode ser. Pode ser a turma chamada. Vai lá se oferecer, não. Se todo mundo te conhece lá. Qual é? Não conhece. Faz tanto tempo que eu não vou lá. Não conheço. Mas conhece pelos vídeos. Pelos vídeos. Ah, pelos vídeos. Então, e lá na Mombuco eu trabalhei bastante. Nossa Senhora. Quanto que eu trabalhei lá. Na Mombuco? Na Mombuco. Fiz escola lá, fez tanta coisa. É? Ah, então, amanhã todo mundo vai conhecer ele lá. Não, acho que não, né? Os caras que... Caio porque faz tempo, né, filho? A pessoa esquece, mas eles conhecem pelos vídeos. Ó, tá, gente. Ok. Oi, mãe. Oi, mãe. Isso aqui é pra Ana, sou. Aham. Aham. Se ele quer, ele tem ela na panela. Ela tem mais. Que sopa gostosa, hein? Tá boa, né? Você comeu? Não, não tinha que ele dar comida. Não me vai, cara. Não me vai. Por que não te vai? Ah, branca assim não vai. Não. A branca tem que comprar branca e tá amarelinha. Tá uma delícia. Não sei. Qual é mais, filho? Qual é mais? Ah, não quero mais, não. Bom, eu tenho lá. Não, não. Muita coisa. Então, se vocês querem ser lá... Escuta, amanhã... É pra levar o pandeirinho aí... Amanhã vai dar pra mim. O pandeirinho. Vai. Olha a ser feijão. A Natália falou que se dela... Eu acho que ela vai também, mas... Ela não é garantida, né? Não, vem assim. Então, mas a Natália não é garantida pra gente contar com ela. Por que? O que é isso aqui? É esse pãozinho que eu venho lá na padaria. Massou tudo. Não sei o que fizeram, mas eu massou tudo. Uma delícia. É? Uma delícia. Uma delícia, cara. Quando for lá, você pega mais. Ah, é pão de manteiga. Uma delícia. Hum, gostou. Quer café? Hum, acabei de começar, pá. Bom. Maria passa na frente. Pisa na cabeça da cerveja. Já vou embora. Já vou embora. Ai, meu coração. Ih, calma, rapaz. Meu coração de broma. Ai, tá certão, pá. É dez pras dez, já. É? Eu já ia deitar, era nove e meia. Aí, ó. Eu tava lá acabando de rezar, pra deitar. Amanhã a gente vai na missa? Se Deus quiser, cara. É mesmo? Eu tô precisando. Tá precisando? É. Você não foi lá no centro, lá, não te fez nada? Hã? No centro, lá, não te fez nada? Pra mim, fez. Fez o quê? Você melhorar. Hã? Você melhorar. Então, você não pôs fé lá no negócio. Fala pra ele. Fez melhorar o quê? A saúde, né? O corpo da gente. Hã? Mãe, hoje eu tô fazendo que eu sou outra. E tão bem que eu tô. É. E tão bem que eu tô, tá? Júlia, né? Ah, não tem comer benzeiro, não. Ah, não tem benzeiro mesmo. Aquela hora que a gente entra naquela salinha lá, que a gente fica sentadinha lá e o homem fecha a cortininha. Ele tá fazendo um passe na gente. Ele fala, pense em Jesus. Pensa em outro santo lá que ele falou. Pede proteção pra você, pra toda a família, pros seus amigos, até pros animais. Ele falou pra mim, pode pedir proteção pra tudo. E ele começou a fazer um passe lá, rezando lá. Rezou o Pai Nosso, pra fazer junto. Acho que ele não prestou atenção em nada. Coitado. Ele se fala um baixinho. Não escutou niente. Mas tá bom. É, só de tomar o passe, mas ele não tá bom não, ele tá. Hoje tá a jurulua. Mas o que você tem? Você tá com dor? Não, a tristeza. Vem, então, ficar triste com toda essa situação que a gente tá, ó, ganhando presente, tudo quanto é lado. É, mas o que que tem isso? Eu não sei, eu não tô bom ou não vou fazer o quê? Mas, então, né, você tem que procurar ficar alegre, ficar feliz com tudo isso que tá acontecendo. Tá certo que a gente não procurou isso e não foi pro nosso gosto. Mas, tá causando boas coisas. Pô, tá, como é que fala? Tá favorecendo, já é, muitas coisas pra gente que tá ajudando muito. Eu acho que a gente tem que ficar mais alegre, feliz. Que nem o homem lá falou que é pra gente, tá bastante risada. Ele falava, contava as coisas pra gente dar risada. Tinha uma mulher lá que diz que é evidente lá, que acompanha. Mas ela ria tanto, tanto, tanto. Ô, Elza, ele vai levar essa sopa? Vai. E não pode pôr um pouquinho a mais? Eu pôs mais do que ele pediu. Mas ele tá pouco. Ele foi pôr duas conchinhas. E é pra mulher dele, ele não vai comer um pouquinho? Mas é pra ela, pô. É pra ela. E cama, aí é pouco. Coitada se ela comer tudo isso aqui. Ela estoura. Eu ponho lá. Se ela comer tudo isso aqui que eu tô mandando, ela vai estourar. É mais do que tem aqui no prato do Caio. É, não vem falar com a sua relíquia, não, idiota. Não vem, não. Não vem, não, com essa história que eu quero um prato na cabeça de alguém. Foi, não, um pouquinho? Foi, cara. Eu, Pátio, sei que manda. Deixa o meu negócio aqui. Não, ninguém mexe aqui. Tem soco, eu não posso atrasar, não é? A Nézio, ele falou pra mim pôr duas coxinhas. Eu pus quatro. Eu pus quatro conchas. Se for um pouquinho desse prato, acho que não cabe. Não, mas põe um pouquinho, meu Zana. Você deixa o pouco. Pra depois ela jogar fora. Não, ele come. Ela não vai jogar fora. Se ela comer e não quiser mais, e o Caio não quiser mais, ela vai jogar fora. Não, mas essa daí ela vai limpar com tudo. E depois o Caio fica puxando no dedo. E depois é que você vai acabar jogando fora. Ai, eu não vou jogar fora, não. Não dá pra jogar, né, Caio? Mas esse homem enche o saco, viu? Tudo que a gente faz, ele tem que dar parpite. Caralho. Caio, fala pra Ana, não jogar, hein, por favor. Ah, o tanto que eu falei, você já colocou a mais, né? Se jogar, a culpa não é nossa. Eu acho que é. Mamãe, eu quero. Vai dar pra amanhã. Mamãe, eu quero. Vai dar pra amanhã na casa da janta, ó. Mamãe, eu quero. Mamãe. Ai, eu vou lá. Ai, eu vou lá mesmo. Ai, eu sou. Eu pensei que a fã ia fumando e ia aumentar tão bom. E aí? A grossa. Ah, ela vai comer agora? A grossa mesmo. Mas será? Que caralho? Um, 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 um... um tatuinho da pra amanhã. Ai, eu estou aqui. Ah. Não aguentei, cara. Para de coçar a cabeça e cai. Vó, até você vai comer agora? É, não sei. Eita, mas aí a diabetes altera tudo. Tudo pode ir. Oi, come desesperada. Eita, não é? Não quer mais? Não, não. Não quero mais nada, não. Comi demais já. Vó, então amanhã está certo. Oito e meio eu estou aqui. Tudo certo e nada combinado. Tá bom? Né? Não, esse é um horário bom para você chegar aqui. Você não pode chegar, vamos por vinte para as nove. Porque vinte para as nove nós saímos daqui. E você chega lá já em segunda hora também. E aí? Se você estiver dormindo, não se incomode não. Como o Maurício vem, ele leva a nós. Tá bom. Não se incomode não. O Maurício vem, ele leva a nós. Tá bom, tudo bem. Então, avô, a avó falou que ela não quer que eu vou, tá? Ela falou que não quer que eu vou. Ai, que sem vergonha. Eu não sei porquê, mãe. Fala com ela aí. Ai, vai com você cruel. Não é que eu não quero que ele vai. Eu falei que se ele quiser ficar dormindo, para ele ficar dormindo, o Maurício vem, leva a nós. Tá bem. Então, tá bem. Então, vocês não querem que eu venha? Não é isso, filho da mãe? Pronto, já tá com coisa. Olha, olha, com isso de tampa, tudo. Eu quero que você vá. Eu também. É? Mas eu tô falando, se você chegar aqui, vinte pras nove, não pode, porque depois fica conversando aqui, chega lá atrasado. Não, vinte pras nove, você chegar e chega lá fora, não é muito bom. Então, você chega aqui, o horário, o horário, oito e meia. Oito e meia. Oito e meia. Aí eu tomo um café com você. Muito bem. E aí, então... Vai ter um cafezinho? Depois, quando é trinta pras nove, nós sai daqui e vai até lá. Chega lá, ainda tá. A gente pode ir fazendo um pouquinho de oração lá dentro, antes de começar a missa. Ah, você faz oração? Aham. Eu vi, você abre a boca. Hã? Você faz oração? Você faz oração? Se eu vou comer ração... É, tá bom, tá bom. E você comer ração. Você foi um burro. Cara, aí ele ia ficar mais alegre, né? Porque tava comendo ração. Você está desculpa. Nem eu já come. Mas não sou porco também. O porco come ração. Nem eu já come. Agora você vai ter uma ração. Comer ração agora? Ela que falou. Comer ração. Ela falou, eu te amo de coração. Ela falou. Tudo rima. Tudo rima. Então, e aí, ó, a gente chega lá, tudo numa boa, e assiste a missa e vem embora. Depois chega aqui, ela já esquenta a comida aí, a hermosa. E aí, mas, se você quiser ir pra Mumbuco, Inés, vamos lá. Você falou que era duas horas, você que falou? Não, Inés, já a Natália falou que a gente pode ir lá pras duas horas. Ah, é? Amanhã a gente combina deles com todo mundo. Ah, a Natália vai também? Ela quer ir. Mas ela disse que se fosse só você, eu e ela, ela não vai. Ela quer que vá mais gente. Depois chega lá, ela quer dar as vordinhas dela e tem que olhar nós. E nós levamos o pandeirinho lá e o caderninho. Eu não levava, eu não levava não. Eu vai cantar lá, ó, o mulata sanhada que passa fazendo... Mas isso aí a gente vai cantar. Não, mas... É cantar lá. É cantar lá. Logo de cara, nós cantamos uma ou duas músicas lá, aí depois já é aquela música lá. O japonês, ela vai te tacar pedra. E se tacar ovo choco? E se tacar ovo choco? Vixe Maria, você vai sair de lá fedido de ovo choco. Ah, não tem um rio que passa lá perto? Não tem um rio? Não tem um rio que passa lá perto, né? Dá banho, sei lá no rio, que nem batizado. Que banco é esse que não batizado? Vai entender. Ela fala com a boca na garrafa, não tô entendendo nada. Não é que daqui é a garrafa que eu vou falar com a boca na garrafa. Não, você tá achando que lá vai ter batizado? Não, né? Não é isso. Eu tava brincando. Bom, eu vou dormir. Eu também. Quem quiser ficar aqui que fique, que eu tô indo. Eu também. Tchau. Morte de sono. Fica com Deus. Esquece a convidinha da Ana. Para aí agora. Última palavra. Não vale nada. Eu vou ir. Para aí agora. Última palavra. Fala, meu. Fala. Amanhã, ó. Às oito e meia aqui, hein? Tá bom? Tá bom. Olha só. Ele da ordem. Ele da ordem. Tá bom. Escutou? Ele da ordem. Olha, você não vai deixar a sua pintada. Eu fico bravo. Eita. Ai, mãe. Opa. Escaparam aí. Tá tentando ajudar, mas não tem como. Esse é uma febre. Você gostou dessa área mais iluminada? Você gostou dessa área mais iluminada? Gostei. Tá bom. E quando eu fiz, você me xingou, né? Hã? E quando eu mandei arrumar aqui, você me xingou, né? Não, mas também é muito, né, cara? Mas ficou bom. Ficou, mas é muito amor pra dar. Mas tá bom, então. Três lâmpadas fortes aí. Segura aqui. Tchau, vó. Agora você fica segura. Não entorta, hein? Não entorta. Eu não pensava que eu ia comer. Não entorta. Não entorta. Tchau, filho. Vamos, então. Tchau. Tchau. Eu com Deus. Te amo, tá? Vai com Deus. Deus te abençoe, linda. Te abençoe. E dá um beijão. Tá, docinho. Fica com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe. Uma boa noite a todos vocês, viu? Fiquem com Deus. Obrigado por tudo. Quem gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Venha fazer parte desse canal que mais cresce no Brasil e no mundo. Abre a cara. Pode deixar, pode deixar. Cadê o cadeado aí? Tá aqui. Então vai, tranca aí. Tá aqui. Então vai. Obrigado a todos vocês que participam. Esse canal que mais cresce no Brasil e no mundo é só a bênção de Deus, né? Cada vez mais Deus abençoando a gente. Deixa eu pôr lá no chão. Porque vai que tomba aqui. Ele lascou tudo. Tchau. 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 Vai com Deus. Fica com Deus. Eu te amo, tá? Tá bom. Tá bom. Fica com Deus. Isso aí, pessoal. Obrigado por tudo. Tá. Amanhã eu tô aqui, tá? Amanhã eu tô aqui. Amanhã, oito e meia, eu tô aqui. Tchau. Tchau.